Olá pessoal, tudo beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez será um tutorial de pintura digital. Nós vamos aprender hoje a fazer esse estilo de água, esse tipo de água que é bem bonito e agrada bastante. Então, sem mais demoras, vamos para este tutorial. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos aprender mais uma técnica sobre pintura digital. Vamos fazer esse tipo de pintura aqui, que é essa água, esse mar, sei lá, você pode usar para várias coisas no seu desenho. Então, sem mais enrolar, nós já vimos o que nós vamos aprender. Então, vamos ao tutorial. Eu vou usar aqui essa perna e esse pé como exemplo de base. Para a gente estar tendo o que fazer no fundo, o que observar no fundo. Suponhamos que você fez o seu desenho lá, ou você simplesmente quer aprender a técnica. Então, eu vou começar aqui com uma coisa bem simples. Está aqui o traço por cima, vou deixar ele sempre por cima. Embaixo dele aqui, eu vou criar uma leia e vou colocar aqui uma água, mais ou menos um azul verdeado. Você pode colocar a cor que você quiser, mas eu coloco essa aqui porque eu gosto mais dessa cor. E vou pegar mais ou menos essa parte aqui, a parte que eu quero que tenha água, né? E vou pintar essa parte aqui todinha. Vou criar mais uma leia embaixo de todas. Essa leia eu vou dar um CTRL A para selecionar na pele inteira. E vou escolher aqui um azul para o céu, né? Vamos deixar, eu quero o Blue Sky aqui, ó. Vamos pintar. Vou pegar aqui o Blue Sky. Vou deixar tudo puro de azul. Vou deixar aqui um pouco escuro, né? Essa parte aqui só, metade dele, né? E agora sim, eu posso clicar, arrastar para baixo. E aí eu vou conseguir fazer um céu, um degradê, né? Tem que ser assim, ó. Fizemos essa parte aqui. Vou criar uma leia por cima agora, porque eu vou colorir aqui a parte do pé, né? Então eu vou escolher uma cor aqui, mais ou menos uma cor de pele. Vou pintar aqui essa parte do pé aqui. Temos os pés pintados aqui, né? Você pode finalizar ele. Eu vou fazer, vou acelerar o vídeo aqui ou dar um corte só para a gente fazer isso aqui rápido. Dizemos aqui a perna, né? Já tem uma parte final aqui básica. Só para a gente poder começar. Agora essa leia aqui eu posso pô-la para cima. Tá vendo? Dessa maneira aqui. E ela eu posso colocar Multiply. Assim, dessa maneira. Tá vendo? Agora, aqui embaixo, eu vou criar mais uma leia. E essa, eu vou pegar aqui de novo a ferramenta aqui de seleção, né? De retângulo, né? Eu vou fazer aqui o que seria o fundo, né? Eu vou pegar aqui, mais ou menos, uma cor de areia, uma cor de terra, né? Mais ou menos essa daqui, ó. Eu vou pintar essa parte aqui. É para ser como se fosse areia. Vou fazer um pouco mais em cima aqui, ó. Vou pintar aqui mais em cima. Maravilha! Então, nós temos aqui, essa parte aqui da água, né? Esse céu. Eu vou dar uma diminuída aqui no Brydon dele aqui. Deixar ele mais claro um pouco. Ele não está uma cor muito boa, não. Agora, nós temos aqui a água. Temos o chão, né? O solo. E temos a perna, né? Então, nessa parte aqui, você pode pegar a borracha ali no Hard Easer, né? Na borracha mais dura. E apagar. Só essa partezinha aqui, assim, ó. Mais ou menos. Tipo um U, né? Que é para a gente ter uma perspectiva aqui, né? De que a água está na frente, né? Dos pés, da canela, né? E como a canela, ela é arredondada, né? Então, a gente tem que fazer mais ou menos arredondada também. Isso fica assim, ó. Beleza. Não precisa ficar perfeito, viu, pessoal? Beleza. Então, nós já temos aqui, então, a água. Temos aqui a areia do fundo, né? E o céu ali, beleza? Beleza. Então, vamos partir para a próxima etapa agora. Você pode colocar mais algumas coisas aqui, igual eu fiz nessa arte aqui. Eu coloquei algumas pedras, né? E enchi de detalhes. Se quiser, você pode fazer isso. Aqui, eu não vou fazer, porque para o tutorial ficar mais dinâmico, né? A outra coisa que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar mais uma layer aqui em cima da layer do chão, né? Do fundo aqui. Vou pegar aqui um cinza escuro, né? Vou pegar aqui o soft, né? O airbrush soft. Então, a letra B duas vezes, você tem acesso a ele. E eu vou só fazer aqui uma sombra aqui embaixo dos pés aqui, ó. Só para não ficar parecendo que a gente está flutuando, né? O personagem aqui está voando. Então, eu vou fazer mais ou menos uma sombra. Só para a gente dar a entender que realmente ele está ali, né? Ele não está flutuando. Pronto. Feita aqui a sombra, né? Do cara. A gente pode partir para a próxima etapa, então. Você vai criar agora uma layer Acima de tudo. Acima do traço, de tudo. Você vai criar uma layer. E nessa layer, você vai colocar em Add Glow. Né? Eu gosto de usar O lápis, né? Que é esse aqui, o Pencil. Se você estiver usando o Maga Studio, Prefiro usar o Pencil, Porque eu acho que o Pencil tem uma Uma textura um pouco melhor para fazer isso. Mas você pode usar a caneta ou qualquer outro, né? Que você achar melhor. Eu prefiro o Pencil. Vou deixar... Vou mexer aqui na opacidade dele, Na intensidade, né? Opacidade, se chame como quiser. Vou deixar aqui... É... 60% aqui, ó. 70%. Pronto. 70%. E vou escolher a cor branca. Né? E aí, eu posso fazer uns riscos, ó. É... Vou dar um zoom aqui, Pra gente poder trabalhar melhor. Eu gosto de começar a trabalhar nessa parte aqui, ó. O que eu faço? Eu faço um traço, Mais ou menos, Tortinho, assim, Por cima. É... Daqui, do... Da perna. Eu faço... Terrente à... Aquela desmanchada que a gente fez antes, ó. E aí, eu vou fazendo, como se diz, né? Essas ondinhas, né? Certo? Então, eu vou fazendo essas ondinhas, ó. Não precisa ser nada perfeito agora. Você pode... É... Riscar... A vontade. Pronto. Com isso aqui, a gente já conseguiu dar um pouco mais de tridimensionalidade, né? Deixou mais 3D, assim, vamos dizer assim, mais profundidade, né? É... Pode ir pôndo mais detalhes, ó. E caprichando um pouco mais. Feito isso, agora eu vou fazendo aqui algumas círculos, né? Mas um círculo, assim, bem ovais, bem irregulares mesmo. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser círculos também, né? Eles têm que ser assim, ó. A gente vai fazer aquele efeito aqui, ó. Esse efeito de água, né? Como se ele estivesse em movimento, né? Então, você vai fazendo isso e vai diminuindo. À medida que você vai chegando aqui, nessa parte aqui de cima, você vai diminuindo, ó. Aqui também você pode estar fazendo, ó. Uma... Uma linhazinha, assim também, meio tortinha também. Não tem problema, ó. Ela tem que ser tortinha, na verdade. Ela não pode ser retinha, né? Se você fizer ela retinha, vai estar meio errado, né? Igual um anzol. Ele tem que estar torto pra estar certo. Então, ó. Você vai fazendo um círculozinho, assim, ó. Lembrando que não precisa ser nada perfeito, ó. Só que eles precisam ter uma ligação entre eles, ó. Eles têm que encostar um no outro, sabe? Trás tem que esbarrar um no outro, ó. Eu vou fazendo assim. Eu vou começando dos maiores, né? E vou diminuindo. Vou reduzindo eles até chegar lá em cima, né? Isso vai gerar uma certa perspectiva, né? E vai dar um pouco mais de profundidade também, né? O desenho. Então, ó. Vou fazendo aqui uns círculoszinhos até chegar lá. E vai dar um pouco mais de profundidade também. E vai dar um pouco mais que eu venho. Pronto. feio então a gente vai pegar aqui agora o color mix e vamos usar o blue na densidade de 50% aqui ó 50% e você vai fazer exatamente isso aqui que estou fazendo vou mostrar pra vocês vocês vão encontrar vários erros assim nesses erros você vai dando dando uma uma estimaçada tá vendo nessas partes que estão meio estranho né é melhor você deixar assim mas um pouco né visão geral pra você ir apagando quando terminar você vai ver que parece que você cagou o desenho todo mas não se preocupe viu é a idéia é essa mesma deixar um pouco estranho mesmo ficar estranho no final então você vai é meio que tirando essas pontas essas partes que ficou é muito aglomerado sabe você vai tirando que nem estou fazendo aqui é que dá um pouco de trabalho tem que ter paciência e tem que ter um pouco de observação também mas isso aí você consegue é tranquilamente é só você ter paciência né a chave de tudo está na paciência eu vou fazendo aqui para terminar o bote pra vocês então a gente já fez isso essa parte aqui ó já começou a ficar mais interessante se você diminuir um pouco já começa a perceber que parece água né realmente já começa a aparecer agora aproveitando que nós estamos aqui no color mix vamos usar aqui o fim de fim de fim de ti acho que é assim que se fala foi essa ferramenta aqui se você tiver usando photoshop e existe essa ferramenta aqui também eu não lembro o nome dela lá mas ela existe também assim como o burro também eu creio que existe também no photoshop gosta se tiver usando tento sai eu sinto muito mas eu não sei se tem esse tipo de ferramenta se existe alguma coisa do tipo do tempo que sai mas se você quiser você pode estar baixando o mangá studio aqui no meu canal mesmo o link está aparecendo aí nesse zinho você pode clicar e fazer o download dele então voltando aqui ó esse finger tip aqui ele tem três tipos de controladores ó tem o tamanho a opacidade e tem o cola stack esse cola stack aqui é o que faz você puxar esse finger tip é como se fosse o seu dedo esfumaçando o desenho é mais ou menos isso então se você fizer com a ponta do dedo você vai é pegar uma uma área pequena mas você vai conseguir levar ela por mais longe né por exemplo deixar o cola o colo o colo stress aqui no máximo se eu deixar aqui grande e fazer assim pode ver que ele vai é levar todo o traço tá vendo a mesma coisa como se fosse o seu dedo é como se tivesse colocando o seu dedo na tela e tivesse tentando com ele então o colo nós vamos deixar ele mais baixo ó coisa de 30 por cento mais ou menos e a capacidade pode deixar a capacidade também 60 ou 50 por cento entre 50 e 70 por cento vou deixar 64 que já tá bom e agora você vai passando é por cima dos traços é que você fez e note que ele vai dar uma uma tremida né quando você passa né e é exatamente isso que a gente quer ele vai ele vai dar uma embaçada no traço né e ao mesmo tempo vai dar uma tremida nele agora se você tiver achando que o tal tá muito muito grande ainda o estete aqui é que sei lá como é que fala diminui um pouco ó tá vendo ó e vai trabalhando diminui também um pouco o tamanho do pincel né e nisso aí você vai trabalhando em cima tá vendo ó aqui é bom você trabalhar com o zoom que é pra você pegar as partes que você não fez anteriormente né aí você já vai já dando um blue né neles e já vai também já é fazendo essa tremidinha que a gente precisa né não precisa fazer em todo o desenho deus não precisa só em algumas partes mesmo que eu não sei como explicar isso mas é como se fosse um um arremate né para o traço que você acabou de fazer e vou fazendo assim pessoal ó tá vendo eu vou modificando dessa maneira aqui piso com um traço muito fino talvez não esteja dando para aparecer aumentar a opacidade aqui ó deixa a opacidade em 70% fica um pouco melhor pra vocês ó só você passar por cima o traço que você já fez pode ver que ele vai dar um esticado no traço ó agora vamos criar aqui uma leia em cima aqui da leia da água né essa leia que nós fizemos aqui jantanomia ela aqui pra água e essa leia vamos deixar ela multiplicar pode pegar o azul mesmo no mesmo tom de azul que você usou anteriormente ó e pegar aqui o airbrush soft né e pintar essa área aqui ó essa parte do fundo aqui tá vendo dessa forma assim nisso aí você já pode passar aqui ó é em todo o desenho em toda a parte da água você vai tá passando deixando algumas partes em branco ó umas partes meio falhadas assim sem passar isso vai dar um pouco mais de profundidade ó principalmente aqui aonde tem a sombra é bom você tá usando também ó em cima dos pés pro pé pegar aquela cor você pode estar usando a borracha também sempre no soft eraser e sempre em 50% pra fazer algumas partes mais mais claras ó vou fazer aqui algumas partes mais claras que é pra como se a luz estivesse entrando né olha só como é que já está dando aquela sensação de água aqui a água transparente você consegue ver o fundo e o chão vamos pegar aqui a parte da terra certo e vamos pegar aqui o color mix no blue aqui ó e passar aqui em cima ó nessa parte aqui ó porque no fundo no fundo da água as coisas perdem as formas né não fica nada rígido fica tudo meio meio embaçado né então é sempre bom a gente tirar um pouco desse terreno e deixar ele ele esfumaçado né essa forma assim você consegue dar uma sensação melhor então eu vou criar aqui mais uma leia vou escolher agora um azul mais claro vou dar um ctrl a aqui vamos pintar de azul esse céu já tá bem melhor eu vou pegar um pouco mais escuro aqui agora vou pegar o soft né fazer uma linha aqui ó agora vou ensinar vocês a fazer nuvens né uma coisinha bem simples de se fazer também é você vai pegar aqui vai clicar aqui em decoração nesse pincel de decoração em efeitos eu vou eu vou pegar aqui o pincel que eu tenho que é o pincel de nuvens né o pincel já pronto pra fazer nuvens aqui ó achei eu tenho aqui ó o dance cloud 1 dance cloud 2 se você não tem esse aqui no seu manga estúdio você pode estar clicando na tela aí e você vai ser e você vai dar um vídeo meu que eu tenho que ensina como você vai instalar esses pincéis e tem download de todos esses pincéis que eu uso aqui também então corre lá abaixo esse esse pack aqui e instala eles tá tudo na descrição aí como instalar também no vídeo eu explico tudo direitinho então vou pegar o cloud aqui ó vou criar uma leia acima aqui do céu né óbvio sempre que amo e aqui vou fazer umas algumas coisinhas assim movimentos circulares ó tá vendo ó vamos pegar mais pra cá assim essa etapa aqui não precisa ser perfeita a nuvem você pode fazer ela do jeito que estou fazendo aqui é deixar um pouco maior ó ele tá muito pequeno deixar a nuvem mais bem assim ó beleza dessa maneira assim já tá legal a nuvem pra mim aí você olha assim nossa mas não tá muito parecido com nuvem e tal calma aí que nós vamos chegar lá você vai pegar aqui agora vai arrastar aqui na diagonal ó pro azul e pro cinza entre o azul e o cinza né isso aí eu vou fazendo aqui de novo dando algumas pinceladas ó em algumas partes tá vendo isso aí eu vou conseguindo criar aquela sombra que as nuvens tem ó tá vendo como é que é rápido e prático criar uma nuvem é muito simples pessoal muito fácil pronto eu tenho aqui mais ou menos as nuvens do jeito que eu quero ó escurecer essa parte de baixo aqui ó agora eu vou voltar aqui no color mix e pegar o finger tip finger tip sei lá como é que se fala isso vou deixar a opacidade dele aqui mais ou menos 90% e o color stat eu vou deixar bem baixo eu vou deixar ele bem grande aqui o tamanho eu vou fazer movimentos circulares ó vai perceber que dá uma travada no seu seu mangá estúdio porque é bem pesada essa ferramenta né quando você para de mexer ele continua mexendo né porque eu pensar bem pesado mas fazendo isso aos poucos os movimentos circulares tá vendo pode fazer o contrário também ó vai pegar uma outra forma de nuvem tá vendo vai espalhando né a luz mas se você quiser mudar a água também fica aí uma última dica você vem aqui no na lei da água dá um control um eu vou ver aqui ó você pode estar trocando a cor da água deixar um azul 18 tá vendo eu posso trocar a cor da água facilmente aí tudo vai trocar certinho beleza pessoal então esse é o tutorial de hoje eu espero de coração que todos tenho aprendido e se tiver alguma dúvida também pode estar deixando sua dúvida lá no na minha página no facebook tá votar um enorme prazer de ajudar vocês aí e é isso aí pessoal curta minha página no facebook não esquece do like no vídeo e nos vemos no próximo vídeo falou o 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